Passarinho voa nos bancos, em cima do pé de manga no encerrado, é só sair e encher as mãos de ketanica. Luana Terra, tem um bom tempo que você não aparece aqui, né? Sim, mas graças a Deus deu certo dessa vez. Pois é, o pessoal de Goianésia deve estar sentindo falta daquele abraço que você está sempre mandando. Nossa, com certeza. Já vamos aproveitar, gente? Já aproveita. Um abraço enorme para quem está nos vendo agora e para a Goianésia, é claro. Um beijo. Especialmente, né? Para a Goianésia, né? Especialmente. Pois é, apresentar-se ao acompanhante no vídeo. Ah, mais uma satisfação hoje de estar aqui com o Eduardo Branquinho, que nos acompanhou durante tantos anos. E quantas vezes o Eduardo já teve você no Fundo da Terra, né? Nossa, que coisa boa de vir com a gente que hoje é. Luana, você programou para cantar no Rancho Fundo, né? Essa música tem uma história um pouco curiosa. Originalmente, era um poema chamado Na Grota Funda, do J. Carlos, né? Sim. E o Arim Barroso botou música, o Lamartino Babo viu a música, achou interessante, e mudou a letra, o poema, né? Mudou o título, aí virou no Rancho Fundo, né? E ficou linda, né, amigo? Pois é, mas se apossou de uma qual autoria que não era dele, né? Pois é. Então a gente fica observando, até antigamente tinha dessas coisas, né? Com certeza. De as famílias autorias, né? E fez muito sucesso na década de 80, né? Com Chitãozinho e Chororó, nossa. É, bem antes, né, já fez sucesso e depois Chitãozinho e Chororó revitalizaram a música, né? É, deram uma nova roupagem. Uma roupagem mais sertaneja, viola por aí, né? É verdade. E é uma música muito linda, né? Linda, vamos lá. Então, apesar desse problema, né, na composição, mas não desmereceu a música. É muito bonita, né? Com certeza. Com a lua na terra, então, no Rancho Fundo. No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No Rancho Fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos da água Pobre e moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo No Rancho Fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvoredos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do veneno Das mulheres Da cidade Ele que era O cantor Da primavera E que fez Do rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena O tisil é esse pássaro pequeno Que ocorre em todas as regiões do Brasil Gosta dos capinzais Que lhe fornecem alimentos Através das sementes O macho é de plumagem preta e brilhante Com uma pequena mancha branca na ponta E debaixo da asa A fêmea é de um pardo discreto Amarronzado Os filhotes também são pardos O macho fica preto na primeira troca de pena O tisil mede 11 centímetros e meio A fêmea põe de 2 a 4 ovos Que levam de 12 a 14 dias Para liberar os filhotes O mais curioso no tisil É o comportamento do macho Para atrair a fêmea Ele canta pulando para cima Dando uma espécie de cambalhota Juntam sempre 2, 3 ou mais pássaros machos Para disputar a preferência da fêmea Que acaba se acasalando Com o que se mostra mais vigoroso E insistente Muito bom receber nessa manhã Aqui no Frutos da Terra Os catireiros de Aparecida E o Leandro Leal fala pelo grupo Bom dia Leandro Bom dia seu Milton Tudo bem? Tudo bem O grupo catireiros de Aparecida Já tem 17 anos em atividade Quem mantém o grupo? Sim, nós temos o apoio da Prefeitura de Aparecida Da Secretaria de Cultura Juntamente com a Secretaria de Educação Eles nos mantêm A gente tem um convênio com eles Que nos ajuda a se manter E com esse convênio A gente também mantém essa cultura Fazendo as apresentações E ensinando as catiras Também nas escolas municipais de Aparecida Ah, vocês estão ensinando nas escolas então? Isso, a gente tem esse intuito de disseminar essa cultura Para que ela não morra E você percebe assim muito interesse por parte dos alunos? Sim, graças a Deus a gente vê muito isso Os jovenzinhos, as crianças mesmo Das terceiras, quartas, quinta séries Se interessam muito Façam apresentações também nas escolas Pois é, muito bom você ir passando a tradição E curioso é que antigamente catira era dança só para homem Hoje tem mulher também Agora nas escolas ensina também para mulheres? Justo, justo Nas escolas também temos o ensino para as mulheres E o grupo ensina as escolas São justo, é bem disseminado As mulheres com os meninos, tudo junto E fica muito bonito Ah, então é misto É misto Não são grupos separados? Não, não E já tem grupo lá formado? Tem, tem grupo formado sim Pois é Esse mês já tivemos algumas apresentações Vamos trazer aqui para mostrar para o pessoal E das outras escolas, do estado todo As prefeituras se interessarem por essa manifestação cultural Tão interessante, tão bonita Para não deixar a tradição morrer É verdade E que música vocês vão apresentar, Leandro? Agora nós vamos apresentar a música Nossa Tradição Com a dança de catira para vocês Muito bem Quem conhece a catira Com certeza já aplaudiu Essa dança é admirada Desde o tempo em que surgiu Nasceu no som da viola E dos pés dos catireiros No Brasil de ponta a ponta A catira chega primeiro 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 A viola e a catira só transmitem alegria Catira bem ritmada, contente o povo aprecia Com a viola no peito, apertando o coração Os violeiros cantam e tocam coisas do nosso sertão Sente com minha homenagem aqui nesse recortado Para todos que estão nessa arte empenhado Todo dia em minhas preces peço a Deus com devoção Que abençoe os catireiros e a nossa tradição Aplausos Queremos homenagear nesses versos derradeiros Com alegria saudar todos os grupos catireiros Também estão nessa lida os filhos de Aparecida Campo Grande Boiadeiro Aplausos 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 Anotou Aplausos Aplausos Anotou 62 985 919241 Com essa importante iniciativa A Enel quer melhorar a comunicação E agilizar a solução das demandas da classe produtiva rural Com a Enel você pode escolher um amanhã melhor Música No Brasil Tenga Amém